Qual é? Fá. Essa linha aqui. Fá? A primeira linha aqui em cima chama Fá. E o espaço chama Mi. Então, aqui tá Fá Mi. Fá Mi. É. E agora, ó, Ré, Si, Sol, Mi. Então, e essa nota aqui tem uma altura, né? E essa daqui já é mais baixa. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. Olha, olha. Mi, Rei, Do, Si, La, Sol. Fá Mi, Rei, Do. Deu pra você entender agora como é que é? Deu. Perfeito. Então, aqui tá escrito, olha. Todas essas notas que tá aqui, ó. Tá pra cima da linha. Vamos achar uma nota de quatro tempos. Que tem quatro tempos? É. Vamos achar uma. Aqui tem quatro, né? Aí é quatro tempos, que são dois e dois tempos. Dois mais dois, né? Que nem essa nota aqui. Sabe por que a gente faz isso aqui ligado aqui? É. Porque a música tem dois tempos cada espaço desse, ó. Daqui. Aqui. Você dá dois tempos. Então, tem que... As notas mais grandes são essas daqui. Ovo, e por que que essa tá com a perninha pra cima? Não tem problema. Olha. Tanto faz ela fazer a perna pra cima ou pra baixo. Aqui é uma coisa, é uma nota só. É uma nota só. É uma nota só. É uma nota só. Essa daqui tá a perninha pra baixo. É. Vale dois tempos. Essa daqui tá a perninha pra cima. Vale dois tempos. Entendi. Vamos ver se tem. Mas não tem nenhuma nota aqui. Não pode ter. Tempo que... O tempo aqui é... É dois tempos cada nota. O tempo é curto. Amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.